Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje eu tô aqui novamente no GTA, mas antes de começar o vídeo Eu queria falar pra você que eu tenho um revistão agora Não é um livro, não é um livrinho, é um revistão Primeiro link na descrição, você pode comprar aí antes de todo mundo Ganhar um pôster e ainda por cima saber coisas sobre mim Não é muito legal O livro é legal, mas tipo, saber as coisas sobre mim não é muito legal Porque agora vocês vão saber mais E tem coisa até que a minha mãe falou lá, né? É Agora mudando de assunto, eu queria pedir aí pro nosso dengoso pousar aí Porque eu fiquei sabendo que ele tá vindo buscar o de helicóptero Hoje é o grande dia, o dia do desempate, dengoso Não sei se vocês estão sabendo, mas o Tiff e o dengoso Eles estão fazendo meio que uma disputa aí pra ver quem tem os melhores, sei lá, veículos Itens É, itens, veículos, tanto faz Só sei que o dengoso veio aqui agora pra me buscar Porque, eu não sei se você sabe, Tiff, mas o dengoso está empatado com você Ele me mostrou aí um carro rampa E ainda por cima me mostrou aí um tanque de guerra Coisa que você não tinha me mostrado, entendeu? Ah, então ele é desses, então Quando você não tava aqui, Tiff, ele falou Vou passar o Tiff, vou mostrar coisas pra você aqui do que você nunca viu na sua vida E aí É, só assim mesmo Longe de mim E agora o Tiff que tá aqui Falou que vai me mostrar uma coisa hoje, só que ele não sabia que você tava empatado Sim, Tiff, você tá empatado Agora é seu dever desempatar aí Porque, dengosozinho Você tá empatado com você, moleque E eu acho que você não vai gostar nem um pouco de estar empatado com ele, né? Eu posso falar uma coisa? Ô, dengoso, você pode devolver meu helicóptero, por favor? É seu? Ah, entendi O Tiff fala assim, ô, pega meu helicóptero pra ir lá buscar o Edu Aí eu falo, beleza, tá bom então Aí, beleza Não, não, é zoeiro, é zoeiro É zoeiro O que você vai me mostrar, Tiff? O que você quer me mostrar? Vem cá, vem cá Vem cá, eu quero te mostrar um negócio Tô pousando aqui no heliporto, aqui no Hzinho Mano, o meu sonho é tirar uma foto aqui nesse negócio, sério Tipo, de verdade, sabe? Um heliporto, assim, sabe? In the real life É, in the real life No navio? Não, não precisa ser um navio Pode ser em cima de um prédio Nossa, você deve ser muito louco, mano Tirar uma foto assim, em cima do prédio, assim No aeroporto, velho No heliporto, olha aí Estou pisando No aeroporto É, no aeroporto não, né, Edu? No aeroporto não Cheguei, Tiff O que você tá aqui nesse seu navio de luxo aqui? Vem aqui comigo, por favor Navio de ouro, né? Pra falar a verdade Uma lancha, né, Tiff? Se você tivesse de verdade aí Mano do céu Se fosse de verdade Eu ia ser o melhor amigo Qual que é o negócio? Qual que é o instrumento aqui, Tiff? É um jet ski? Porque jet ski eu já vi Não, é tipo um barco, tá ligado? Não liga pra esse carro aqui, não, tá? Deixa ele aí Por que tem um carro? Hã? Por que tem um carro no heliporto? É que eu estacionei ele aí Calma aí Eu vou tirar ele Tá te incomodando? Como que sobe o carro aqui, Tiff? Entra aí Eu com esse carro Entra aí É, então, Edu O que eu tinha pra te mostrar mesmo Era... O carro que voou Eu conheço esse carro, Tiff É o carro do De Volta pro Futuro, cara Esse mesmo Caramba Eu falei, mano Essa portinha aqui abrindo desse jeito Não é muito normal O negócio, gente É que na minha época Tinha um filme chamado De Volta pro Futuro É muito velho o filme Não é nem da minha época É da época do meu pai E, mano Tinha um carro igualzinho esse Igualzinho, igualzinho Ele nada também? Não, né Isso aí já quer demais, né? Deixa eu andar aí Deixa eu andar pra te mostrar com ele, Tiff O negócio O negócio Eu acho que ele desempatou o negócio Se você tiver alguma carta na manga, hein, mano É a hora de você usar agora Hum, eu sei qual carta eu posso ter na manga aqui, hein Ah, qual carro? Eu só tô pensando em ver se é o certo Que eu tô imaginando Porque vai que eu peço, sei lá, uma motoquinha Eu ia começar a chorar Calma aí Aí perde ponto Aí perde ponto Aperta a X E aperta o 5 5? É É igual ao helicóptero? É igual ao helicóptero Que louco, mano! Como que eu vou? O que eu vou? O que eu esqueci? Só sei que tinha um skate voador Se tiver um skate voador Dengoso Aí acabou, mano Tiff vai ter que improvisar Obrigatoriamente tem que ter algo que voa? Não, mano É voa, né, velho? Fala que você nunca teve um sonho de voar assim, sozinho Como assim? Voar sozinho E voar, mano, pela cidade, mano? Deve ser muito louco É muito louco Eu já tive esse sonho, sim Então, mano Super-homem é voar, velho Tiff Eu sempre tenho esse sonho, Edu Sensacional, Tiff Aí eu acordo assustado Porque eu tô caindo Já aconteceu comigo também Eu acho que com muita gente Com quem aconteceu Comenta Que a gente vai querer saber Tá, ô Tiff Quanto você pagou desse carro? Só pra eu saber, assim Cara, eu nem lembro, velho Falar a verdade mesmo Faz muito tempo Não, deixa eu ver aqui Eu vou ver aqui, calma aí O preço de mercado dele é cerca de 5 milhões ou 4 Por aí Mano, eu nunca vou deixar esse carro, velho Eu queria... 3 milhões Eu queria ganhar dinheiro de verdade, gente Aquela missão que vocês falaram lá Eu fui perguntar pros amigos meus Eles falaram que é mó chato Porque é, tipo, demorado pra caramba É, mas você ganha bastante dinheiro Mas é o único jeito de ganhar esses 10 milhões, assim? Sim Que eu saiba, assim Se tem outro jeito, eu não sei Tipo, se eu desativar, assim, o modo voo Agora, o que acontece? Aí ele... Cai na água Cai... Não, ele cai, né? Aí, ó Vira carro normal Da hora, mano Da hora, velho Louco, né? Carro de volta pro futuro, mano Eu nunca pensei que eu ia ver isso no joguinho Nossa senhora Eu não vi, mano Te juro Calma aí Eu vou te emprestar meu óculos aqui Porque tá difícil Sério? Não, eu não vi Era redinha, velho Tá, Dengoso Preparou aí? Porque senão, mano Eu vou dar o Tiff aqui como vencedor, mano Tiff... Calma É que é difícil, sabe? Eu caí no meio da água Eu tive que nadar bastante Caraca, tinha uma lancha Uns... Quatro jet-ski É... Um helicóptero... Não, ele quis ir em cima do carro Esqueceu Você derrubou ele Ah, é verdade Verdade Mas ele podia nadar pra lancha, né? É, ele podia ter nadado pra lancha Uou Ia demorar muito Ia demorar mais se ele nadar pro... Pro coisa? Pro pia? É, é verdade Ih, já tô no pia, meu amigo Agora? Depois eu voar aqui meia hora? Não, calma, calma Pode ficar tranquilo que eu vou ter alguma coisa Porque eu chamei um negócio Que nem eu sei o que que é Pode ser alguma coisa interessante Como pode não ser, entendeu? Entendi Os caras tem tanta coisa Que eles nem sabem mais o que ele tem É isso que acontece Edu... Oi Edu, vamos lá com o negócio Ver junto com ele Se for uma coisa muito nada a ver Ele não vai querer mostrar pra gente Tá, então vai Coloca aí no mapa Coloca aí Cadê o negócio? Onde que é? Como que é perto do mapa? Ah, é naquele porto normal Perto do submarino Ah, tô ligado Eu tô vendo ele aqui, ó Mas eu tenho que chegar lá primeiro Eu tenho que chegar lá primeiro Não, não é coisa nenhuma Não, é porque se eu não chegar Não vai spawnar Eu sei Já tá spawnado, amigo Como que é o Nitro aqui? Ele é lentinho Ele não é lento Dá a impressão que ele tá sendo lento Porque ele tá passando por cima Mas repara bem Comparado com os outros carros Aquele preto ali, Tiff Tá passando por nós Aqui embaixo, ó Viu? Vem Ah, sei, sei, sei Mano, a gente tá mais rápido Ó, a gente alcançando outros, ó Viu? Saiu o Dengoso aqui na esquerda Aqui, ó Tá vendo ele? Na esquerda, esquerda Isso Aquela bolinha ali? É, aquela bolinha ali é o Dengoso Fechou Vamos lá ver se o jogo do Dengoso Vai ser bom contra a Volsinha Ou não vai ser bom Eu tô com muito medo, mano Eu tô com muito medo Ele não tem mais recurso Ele não tem mais recurso De pagar de você Não Ele não tem mais Eu acho que é isso Não, é porque Eu tenho várias coisas aqui Só que o detalhe é que eu não faço ideia O que eu pedi Só sei que era algo que voava É Quarta oito, Edu É Quê? Quarta oito Eu não sabia que eu tinha pedido isso daqui Que é o avião que... O avião não Esse aqui é o helicóptero que tem ali Dengoso, é sério? Eu não sabia que eu tinha pedido isso, eu juro Dengoso, você não tem mais nada? Não, eu tenho várias outras coisas Só que isso aqui tava com o nome da hora Aí tava escrito aqui, ó Superbolito Carbono Eu falei Pô, isso aqui é um negócio Sinistraço, né? Dengoso, acabou Acabou, você desiste por ti Calma, não Calma, calma Eu vou encontrar outra coisa Calma aí Calma Eu vou ter outro bicho Eu só tenho que encontrar ele Eu acho que ele tem um carro que voa Já não tem mais como você ganhar dele Não tem, cara É um carro que voa Olha, bateu já Bateu Não batei não Eu pulei, eu louco Você tá ligado que toda vez que explode, você é gajinha, né? Ah, não tem problema Ele vai morrer agora Calma, não mata não, senhor Pô, pelo amor de Deus, senhor Ele... Isso, cara Ele tá tomando tiro? Vai me dar tiro Eu tô Vem aqui, Dengoso, eu vou te levar, por onde você quiser Vai Calma, calma Eu tenho que ver o que eu posso pedir que era a hora Não é quatro lugares aqui, não, Edu Eu sei, é só pra você dar uma carona pra ele Porque eu quero ver, Tiff Eu tenho algo legal Ele não sabe o que ele tem, Tiff Eu tenho algo legal, eu tenho algo legal A polícia tá vindo, se eu fosse... deixa ele vir Eu sei que ela tá vindo Detalhe que eu preciso de algum aliporto, eu tenho que sair daqui Calma aí, dá licença, polícia Calma aí, não me mata, polícia Ele vai morrer Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ele vai ser preso Ele vai ser preso Não vou ser preso, não, não tem como ser preso, não Morri Calma, agora eu vou pedir um negócio Vocês podem ir um pouquinho longe Porque meio que vocês estão perto demais daí do negócio Aí não vai spawnar Entendi Tô subindo Né, mas eu acho que esse não é o problema não, hein Acho que ele tá enrolando a gente Acho que ele tá enrolando Não tô enrolando vocês Eu juro pra vocês que eu não tô enrolando vocês Tiff, você percebeu uma coisa? Quando o GMA começou aqui com o GTA Eu não sabia nem pilotar um avião, moleque Agora eu tô pilotando um carro, véi Que voa Que voa, moleque Eu não sabia nem pilotar um avião, lembra? Que eu tive que aprender com vocês Óbvio que ensinou também, né? Olha, Edu O meu negócio voa, entendeu? Mas... Ele não é o negócio que voa, entendeu? Por quê? Você sabe o que é isso aqui? Eu queria falar pra você não Mas o carro que voa é muito mais legal Que isso aí Tá, mas aí que tá Calma aí Vem aqui pra baixo Aperta a X, aperta a X, Edu Aí fica parado Fica parado ali embaixo ali Onde ele tá Ah, eu já entendi Calma, vamos... Você entendeu? Já entendi Opa, agora vira o carro que voa Agora tenta acelerar Vamos ver como é que vai ser Seu carro acaba desenerfado Vocês não estão sendo muito gentis, não Calma aí, calma aí, ô negócio Pera aí Pode continuar aí Não tô sendo muito gentis Não, relaxa Não, vocês não estão sendo legais Ele tá dando tiro na gente O Tiff tá dando tiro no helicóptero Entendeu? Mas é aí que tá Ele tá fazendo no helicóptero Perder a hélice Sabe? Ele... Ele... Eu não quebrei o negócio dele Mas ele tá tentando quebrar o meu negócio Tiff, você prendeu o nóis, negocio Isso não é legal, cara Você falou que ia trazer uma coisa legal pra gente Não é legal porque o Tiff, ele acabou de matar todo mundo Ah, beleza O Tiff, né? Você... Olha o que você fez Eu não vou morrer Olha o que você fez, Tiff Vai morrer Tô louco Corre, corre, não Valeu, valeu O Dengoso, muito obrigado aí por prender a gente Tá ok? Seu veículo acaba te nerfado também Ah, nerfado porque você atirou no meu carro No meu carro não, no helicóptero Nerfado porque se prendeu o meu carro Tá, Dengoso Ó, eu acho que é o final Tiff ganhou aí com os itens mais coletados A gente já pode começar a fazer missão pra eu ganhar dinheiro Eu acho que não tem como mais você ganhar, Dengoso Já era É um carro que voa, né? Não tem muito o que fazer What the hell o cara falou Vira aí, você não vai explodir Caramba, mano Eu virei o carro com a roda Tá, Dengoso Tá, beleza Querendo pegar Carro que voa ganhou Dengoso, a disputa acabou Você não tem mais nada pra pegar e combater com o Tiff Tiff é muito rico pra você Entendeu? Confere, Tiff Confere Não tem muito o que você fazer mais não, Dengoso Sério Acabou Desiste Você desiste Eu não vou desistir Porque eu posso comprar mais coisas, entendeu? Só que aí que tá Eu tenho que pensar o que comprar Você tem até amanhã no máximo Pra ganhar do Tiff Porque o Tiff acabou de ganhar dois pontos na sua frente Por que dois pontos? Porque é um carro que voa, né, pô? Ah, porque é um carro que voa Oxi Quem decide sou eu É ele que superou minhas expectativas Não é? Não é assim que funciona? A Laird tá duvidando, velho Tá criticando Criticando Nossa Então fechou Fechou Dengoso Você tem até amanhã Pra tentar ganhar três pontos na frente do Tiff E o Tiff não apresentar nada também Você prepara todo o seu arsenal Você prepara tudo o que você tiver Porque amanhã será decisiva Pra gente ver Quem que vai ganhar com os itens Com os recursos mais loucão daqui Se vai ser o Dengoso Ou se vai ser o Tiff Tá preparado, Tiff? Opa O Tiff tem um avião de ouro Tem um barco de ouro Tem tudo de ouro É complicado, né, o Dengoso? Eu acho que ele tem muito o que fazer, mano Ganhou de você Se fosse você, eu desistia mesmo Quer que eu desista, Edu? Não Você pode tentar Mas eu acho que não vai conseguir É o carro que voa É um avião dourado O Tiff tinha um jetpack Você próprio falou Seu Tiff tinha um jetpack Não, o jetpack, pô Jetpack, aí que tá O Tiff, ele joga Ele é um cara mais atual do GTA Eu sou um cara que joga Daí da raiz, entendeu? A gente não tem culpa disso Aí Quando eu parei Dengoso Eu peguei meu jogo Na pré-estreia Ah, aham Eu também Provas Eu também, por isso que eu tenho o apartamento É verdade Eu ganhei o bônus E eu também ganhei o bônus Eu também tenho o bônus Eu tenho até o carro de edição de colecionador Só que eu acho que eu perdi todo o bônus que eu tinha Não é mais fazer o que É a vida Tá, Dengoso Combinado, então? Até amanhã? Combinado Tá combinado, Tiff? Tá preparado pra batalha? Bora É, porque Você tá com dois pontos na frente dele Se ele conseguir trazer uma coisa que dê três pontos Vai ganhar de você E aí você vai ter que combater em cima Pra ganhar mais pontos ainda Fechou? Beleza, então Detalho importante, eu gosto de coisa que for Gosto de coisa que for Entendeu? Então vamos lá Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe, deixa um like Lembrando que o link pra pegar e acessar o meu livro Pra pegar e comprar o meu livro Tá aqui, ó Na verdade não é um livro, né? É uma revista É um revistão E se você curtiu o vídeo Se você gostou Se quer mais GTA Deixa o like aí Porque em breve a gente vai começar a fazer as missões E aí, moleque Aí você se prepara Você se prepara Porque Educova vai estar rico Educova vai comprar carro que ele quer Educova vai comprar roupa Educova vai comprar tudo Educova vai comprar o jogo É isso mesmo Agora eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou E fui!